. 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 É o sol, é a noite e a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do canto, é o nó da madeira, cainga, queimbeia, é o matinho da pereira, é madeira de vento, tombo da libanceira, é o mistério profundo, é o queiro ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o fão, festa da pomeira, é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da camiseira, é o pé, é o chão, é a mastradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, uma ave no céu, uma ave no chão, é o regado, é uma fonte, é um pedaço de balão, é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto, desgosto, um pouco sozinho, é um estrepo, é um prego, é uma ponta, é um ponto, é um pingo brincando, é uma ponta, é um ponto, é um peixe, é um gesto, é uma prata brilhante, é a luz da manhã, é o tijolo de caminho, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cano, o estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo da cama, é o carro em que sabe, é a rama, é a rama, é um baço, é uma ponte, é um salão, é um resto, a luz, Amanhã são as águas de paz, se fechando o verão, a promessa de que nasceu o coração. É uma cobra, é um pau, é João, é José, é um espinho na mão, é um corte no pé, são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É um pau, é pedra, é um pouco sozinho, é um pão, 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 é um salão, é um amor, é um peda, são as águas de paz, se fechando o verão, é a promessa de que nasceu o coração. É um pão, 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 é Amém, amém.